Olá, sou Karina Eplembruck, professora associada do Departamento de Prótese e Peridontia da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo. Na aula de prótese total de hoje, iremos aprender um pouco mais sobre moldagem funcional ou secundária de um rebordo inferior, utilizando a técnica da pressão seletiva. Para isso, será empregado um material anelástico, no caso, a pasta zincoenólica. Felicitamos que se inscrevam no nosso canal, ativando as notificações e fazendo comentários para os próximos conteúdos. Responderemos as dúvidas assim que possível. Também acessem o nosso site e, por fim, sigam e curtam as nossas redes sociais. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto